Música Boas pessoal e sejam bem vindos aqui a mais um fucking video E agora bem pessoal nós vemos aqui com um video bastante diferente Não sei se vocês vão gostar ou não, mas espero muito que vocês gostem Para começar o video eu queria dizer que este video não está a ser patrocinado pela Stand Virtual Se por acaso a Stand Virtual se lembrar, eu estou aberto, tem aí uma e-mail em baixo, ok? E bom pessoal, o que é que é sobre este video? Basicamente eu lembrei-me de fazer esta coisa porque eu no Facebook eu tenho sempre uma publicação no meu feed sobre o Stand Virtual E vocês estão a perguntar o que é que acontece na página do Facebook do Stand Virtual Acontece de tudo Portanto o Stand Virtual para quem não sabe é um site de vendas automóveis, não é? E tem outras coisas, não sei se tem outra E nós claro que temos lá alguns postos bastante interessantes e com respostas e comentários espetaculares E venho-vos então com este video mostrar os melhores comentários e as melhores publicações de lá É verdade, se tu fores novo no canal não te esqueça de subscrever-se no canal, ok? É só carregar lá no botãozinho, vamos embora lá Portanto pessoal, a primeira publicação que nós temos aqui, como vocês podem ver, é Stand Virtual, estamos na dúvida Qual o melhor neste duelo alemão? Audi RS5 ou BMW M4? E claro que as pessoas têm que comentar e têm que dar a sua opinião Qual é que é o carro, afinal o melhor? O Audi ou o BMW? Esqueci-me de mencionar que as coisas vão ficar tipo tapadas, etc Se bem que nós estamos na internet, não é? Eu não devia estar a tapar as coisas Se bem que pronto, eu não quero nenhum problema para ambos os lados Portanto, já Isto é apenas um video para entender, tá? O Pedro comentou a dizer GTS Portanto, para quem não sabe, há um M4 e há o BMW M4 GTS Sinceramente não tem nada a ver uma coisa com a outra Portanto, um M4 compra-se e dá para comprar, não é? Com uma boa carteira e tal Acho que o GTS, como vocês podem ver aqui no anúncio Está ali um a dizer 260 mil euros Portanto, aí já é um caso mais O nosso caro Vitor está aqui a dizer RS5 O BMW ainda tem interiores que quase parecem carros de 30 anos Ahm... What the fuck? 30 anos, mano? E vocês devem estar aí a dizer Não, mas não se paro que não 30 anos, tem mesmo Como vocês podem ver aqui Este é o BMW M4 Interior Portanto, vocês podem ir no Google e este é o interior Desde quando é que isto é um carro com interiores de 30 anos? Ahm... What the fuck? E agora aparece aqui, então, um BMW M4 com 30 anos Que para quem não sabe é o 3.0 CSL Ahm... Que é um carro que eu gosto muito, por acaso Ahm... E não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver, ó Vitor, não é? Acho que era Vitor, não é? Isto sim é um BMW M4 com interiores de 30 anos Quase parece um dashboard de um dos helicópteros Tanto dos helicópteros ou de uma cena de aviação Não é só por acaso que o histórico da BMW... Vocês... Não, não perceberam, pois não? Não pesquisem no Google Aqui o nosso caro Ivo está aqui a dizer Renault Clio 1.0 de 1997 Audi ou BMW? Renault Clio 1.0 de 1997 Muito melhor, pá! Isto pode ser a brincar ou a gozar Mas para quem não tem um carro Why not? É um carro, meu Vocês já conseguem andar e ir ao McDonald's sozinho? Temos aqui a segunda publicação do stand virtual Só existem 250 no mundo E um deles está no stand virtual Jaguar Project 7 Uou, uou, puta de carro Aquela traseira é puta de linda, meu E quem disser que aquilo é feio Por favor, comprem Peugeot e Renault Filha da puta, falar mal de Peugeot e Renault Mas oh caralho, onde é que é a sessão dos comentários? Deixa cá ver Oh, filho da... Vamos então ver os comentários desta publicação do Project 7 Jorge está aqui a dizer Polo 1.098 com rádio já com USB Vou ter que fazer outra vez Aqui o nosso amigo Thiago está aqui Parece o meu laguna E o stand virtual respondeu a dizer Mais coisa, menos coisa Portanto, o que é que é um laguna? Vocês perguntam Um laguna é exatamente isto Ah, cá aparece mais ou menos o teu laguna, Thiago É, só que o laguna custa tipo um preço acessível E um Jaguar não, não é? E um Jaguar tem tipo um V8 ou V12 Ou caralho que o foda lá vem Puta que pariu que aquela merda quando acelera Aquela merda assusta mesmo Portanto, Thiago, aqui se calhar o nosso amigo Thiago Comprou um laguna a pensar que era um Jaguar Mas não é assim, pois Temos aqui a próxima publicação do stand virtual Skyline R34 como volante à esquerda não é todos os dias E vamos ver então os comentários espetaculares das publicações Aqui o Sérgio está a dizer Alguns a reclamarem por ser um GTT E nem dinheiro para ter um microtem Isto é tão, mas tão verdade Porquê que as pessoas vão para a internet reclamarem a dizer Ah, mas aquele gasta muito, aquele gasta pouco Ah, mas a que elebra são aquela Mas a que eu preferia... Porquê, meu? Este comentário é tão verdade, meu? Porquê que as pessoas reclamam tanto? Tu fala um tanto na internet mas nem tem dinheiro Para ter um micro, como diz ali o Sérgio As pessoas que estão sempre a queixar e estão sempre a reclamar de tudo na internet Parece que, sei lá, man, ou andam de outro carro ou andam um tipo a pé, meu Aqui o nosso amigo Carlos está aqui a perguntar, a fazer aqui uma pequena dúvida A dizer, é a diesel É que o meu smart tem consumos muito altos E procuro poupar talvez Esse seja a solução Oh, 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 senhor Carlos O smart também tem a gasol Talhar é melhor trocar uma gasolina smart por uma gasol E não procurar um Skyline R34 Mesmo que seja a versão GTT Que vai consumir demasiado Não é essa a solução Mas eu escrevi este comentário só para ser piadola Para o pessoal remetir like Por favor, não sejam como o Carlos E temos aqui mais um comentário do Diogo Que é, o típico português só sabe mandar vir com o carro que gasta Pergunto, alguém deixa de dar uma porque os pesaditos são carros? Esta merda cansa do Ebro Aqui o nosso amigo Diogo Pum, 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 arrebentou com tudo Temos aqui mais uma publicação do stand virtual 59% dos portugueses falam ao telemóvel enquanto conduz Apostamos que numa empresa é 0% O prazer está todo na estrada O que é que o stand virtual está a dizer? Está a dizer que as pessoas que compram um Subaru Elas andam sempre a esgaçar Portanto, andam sempre, 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 sempre Os quilómetros todos do carro andam sempre a esgaçar no Subaru Porque as pessoas têm tanta emoção Tanta cena de puxar pelo carro, etc Que não dá para falar ao telemóvel Está aqui o comentário do Pedro a dizer Só se fala em consumos Todo o dinheiro investido em gota É dinheiro investido em prazer e adrenalina Isto é tão verdade, meu E depois já há pessoas que a dizem O baixo fixe é um carro elétrico Devo confesar-lhes que sou fanático dos autos elétricos Porque são carros muito divertidos de manejar Mentira! Mete aí a filmagem de um... Como é que chama? Pô, dá-se que era um carro desse, meu Onde está o meu telemóvel? E temos aqui mais um comentário do Miguel Boa noite Muitas opiniões diferentes Mas mais me convenço de uma coisa Carro a gás é outro nível 20 euros 400 quilómetros Au, au Au, au Para percorrer caminho não há coisa melhor Ah, Miguel, ah A melhor é andares à boleia Assim não pagas nada Ou... A pé Ah, mas eu estou a falar de carros Para andar depressa Fazer muitos quilómetros com um carro Podem passar outra vez a filmagem do carro elétrico GAY Daqui a bocado vou perder a merda de 1.8 Caralho Isso ainda custa para aí 150 mil euros 1.8 Temos aqui mais uma publicação do stand virtual Neste duelo americano qual seria a escolha? Chevy Corvette ou Dodge Viper? Está aqui o Pedro a dizer As pessoas são incríveis Perguntam qual O Corvette ou o Dodge E o pessoal joga pedras a torto e a direito Perguntam Pão caseiro ou deforme? E vocês respondem Batata a murro Isto é tão verdade, meno Porquê que as pessoas e porquê que os portugueses fazem isto, meu? Paulo, será que é melhor um carro a gasolina ou a gasóleo? O quê? Um carro a gasolina ou a gasóleo? Estás-nos a tolo Um carro a gás Mete aí Carro a gás Ou senão compra um i8 E aí, meu? Porquê que as pessoas fazem isto, meu? Caralho, por onde entra duas coisas, meu? Temos aqui mais um comentário do Thiago a dizer Fiat Turbo e E Agora, a sério O meu carro de sonho e miúdo O Dodge Viper GTS Azulinho com as riscas brancas Que gay, man É preciso ter a puta das riscas brancas? A maior estupidez que já vi em puta de carros, meu? Portanto, vocês estão-nos a perguntar o que é que é um Fiat Turbo e E Portanto, temos aqui Fantástico Fantástico Oh, o quê? Temos aqui um comentário do Cristiano Nissan GTR R35 é bem melhor Mamava Corvette e Viper num piscar de olhos Oh, Cristiano Sim Nós estávamos a perguntar O que é que tu preferires? Ser um Corvette ou... Não interessa o GTR, meu? É só aqueles dois Não é nada Não interessa GTR Elétrico Ou gás Não Não E temos aqui mais um comentário desta última publicação Que é do António A dizer Peugeot 206 Temos aqui mais uma publicação espetacular do stand virtual A dizer Esta empresa de quatro portas não foi comercializada em Portugal Mas, claro, pode encontrá-lo aqui É que o Zé Quintó vem aqui falar Temos aqui o comentário do Márcio a dizer E já traz um Stendhal e tudo É o quê? É inveja É não ter um carro destes É o quê? Não estou a perceber Não tem nenhum Stendhal, meu Aquilo é o spoiler, meu Aquilo é típico dos Subarus, meu Se o Subaru não tiver um spoiler daqueles Não é o Subaru, quase Estão a perceber? Temos aqui o Pedro a dizer Vou dar uma espetadela no preço Só para relembrar o quão pobre sou Oh, Pedro A vida é mesmo assim Enquanto algumas pessoas andam de Subaru Outras pessoas andam de Peugeot 206 Como o António, não é? Também há pessoas que andam a pé, não é? Tipo Ainda é pior que o Peugeot 206 E vamos ser ainda mais pessimistas E ainda há pessoas que não têm pernas para andar Tanto Não é? Uma pessoa às vezes é tão egoísta E tão Pensa tanto Tipo Eu quero ter um helicóptero É pá Sou pobre Eu sou Pronto Não é? E pronto pessoal Basicamente o episódio é este Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Com estas respostas Como eu disse no inicial do vídeo Isto não é um vídeo para ofender Ou para tipo dizer Ih, não sei o que mais Estes comentários são uma merda Ou estes comentários são os melhores Isto é apenas um vídeo para vos entreter E para vocês passarem um bom tempo Espero que vocês tenham gostado Vocês já sabem Se vocês gostaram Deixem o vosso like Que é muito importante Subscrevam o canal aqui em baixo No botãozinho de formilhar E subscrever Para vocês estarem atentos a mais vídeos Que se irão sair no canal Etc Não se esqueçam que é muito também importante Vocês partilharem este vídeo Para vocês Mandarem aos vossos amigos Para eles também se divertirem Para eles também verem estes comentários Do santo virtual E pronto, basicamente é isso Espero que vocês tenham passado Um bom bocado Portanto, vocês já sabem Eu sou o Sparkey E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma